Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Você não vai acreditar nisso que Heitor Costa acabou fazendo na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Também vou mostrar pra vocês que a cantora Solange Almeida desabafa logo após ser criticada durante o show. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada. Estou lutando pra começar a trazer conteúdos diariamente aqui pra vocês. Atualmente eu estou postando mais conteúdos lá no TikTok, no Quai e no Instagram. Mas vou voltar aqui com o YouTube com força. Dessa vez, como falei pra vocês, eu vou mostrar duas notícias. A primeira envolvendo a cantora Solange Almeida, que durante a apresentação tinha um homem criticando a sua roupa. Então Solange Almeida não se segurou e acabou falando diversas coisas pra ele. Esse desabafo de Solange Almeida vem dividindo opiniões, mas na minha humilde opinião ela fez certo. Porque eu acho que ninguém aguenta ser criticado. Mas enfim, veja só o que o Solange Almeida acabou falando pra esse cara. Ele poderia até ter ficado sem essa. Ah, foi você que não gostou e disse que minha roupa é feia. Que a roupa é feia. Meu filho, tanta mulher, tanto homem pra você se agarrar, você despreocupado com minha roupa. Vai beijar na boca, criatura. Vai tomar uma. Ele perguntou, você está gostando da sua roupa? Eu estou amando minha roupa. E aprendam uma coisa que isso sirva pra vocês. Não se importem com a opinião alheia. Faça o que vocês quiserem da vida de vocês, sem olhar pro que os outros vão dizer. É o mal das pessoas é se preocuparem com a vida dos outros e esquecer da sua. Passe no meu camarim que depois eu lhe dou um espelho pra você olhar seu look. Bota e virou ex aí. Bota, virou ex. Não curtuque a onça com a baracuta. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, foi isso que Solange Almeida acabou falando pra esse cara logo após ser criticado durante o show pelos seus vestimentos. Mas e você? O que achou da atitude de Solange Almeida, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários. A outra notícia que eu falei pra você anteriormente é envolvendo Heitor Costa. Ele acabou surpreendendo a todos nessa última terça-feira na cidade-feira de Santana, na Bahia. Ele estava se hospedando em um hotel e tinha um barzinho na frente. Pois ele resolveu ir até esse barzinho e fazer um show. Cara, esse vídeo em si vem repercutindo bastante nas redes sociais. Veja só. Música 4 da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro, com o salto na mão, toda descabelada, saiu pra arrasar, com o salto na mão, toda descabelada, saiu pra arrasar. Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios, se ele está salvando o que fez comigo, como tem coragem de falar que eu estou vivendo, seu sorte esquece assim, anestesiado. Pois é rapaziada, achei isso muito top da parte de Heitor Costa, que humildade né velho, eu garanto que as pessoas que vivenciaram esse momento aí nunca vai esquecer. Mas e você, o que achou dessa atitude dele também? Deixe aqui embaixo nos comentários. Rapaziada, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por ser até aqui, espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. E aí